Caralho, aí eu entrei pelado no palco, o cara dançando, falei agora eu vou foder com esses filha da puta Eu cheguei e jogava o corpo assim, posso fazer aqui nessa puta? Pode, vai Aí eu chegava assim, jogava o corpo Na cara dos caras Aí ele vinha pra trás, o outro encoxava Toma seu filha da puta, fala assim mesmo Toma seu filha da puta, você não jogou lá pra cima, botou terror em mim? Agora tome pau na cara, cara E o segurança